E falando de clássico na Open, o que você achou do Horst aí? Mais um atleta desse coach de Instagram, hein? Sizing, sizing. Então o que é mais válido? Ser um cara de ponta e de destaque agora? Ou ficar aí três, quatro, cinco anos martelando pra estar na cabeça do Open? Não, não pode, continua a evoluir. A categoria Open agora tá pedindo os caras estéticos e ela tá no game certo, na hora certa. Tá feito. E falando de clássico na Open, o que você achou do Horst aí? Mais um atleta desse coach de Instagram, hein? Sizing, sizing. Sizing podia fazer um espetinho depois de tanta espada que ele levou no show. Dá pra ele fazer um churrasco ali. Eu falei zoio isso com ele, mano. Caraca. Os caras, no início, não aceitavam meio que o trampo dele, né? Ah, é? E agora vão ter que engolir o cara, né? Ah, você é louco. Também foi mal vatico e engolir o cara. Um doce, não o melhor coach do Brasil, facilmente. Fez um trampo aí. Ricardo Rocha. O cara conseguiu melhorar o Rocha e o Moraes. Eu não conhecia muito do trabalho do Rocha, do Verdado, não conhecia. Vi muita maluquice também no trabalho dele. Vi muita doideira. E ela também era doidão. É muita pancada que certas coisas eu sacudei a cabeça e falei, mano, não. Também não é assim, não. Calma aí. Também não é assim. Mas eu continuo. E eu venho evoluindo como treinador. E isso que tem que se conhecer. Não é que o Rocha já era bom lá atrás. Não. Ele é um cara que vem aprendendo e vem evoluindo. É bom de verdade. O que vai fazer? Vai dizer, ah, não. Não, mano. Isso é como tudo. Vão ver coisas minhas que vão dizer que eu fazia treino fofo. Vão dizer que o outro era maluco. Mas ao fim e ao cabo parte por evolução. Naquele momento é aquilo. É o que você sabe. Naquele momento é aquilo que conduz. E eu vejo que ele vem reforçando as ideias dele de uma forma muito boa. Então os resultados estão a vir. Mas ao mesmo tempo, os resultados só vêm. Vamos voltar lá atrás. Porque eu tenho os caras certos que querem fazer. E acreditam no que eu estou a mandar. Exato. Confio nele, né? Confio nele. Porque se não fosse desse jeito, não tinha como eu fazer o trabalho. Eu podia ter até o Ramon na mão dela. Se o cara não quer fazer o trampo, não faz. O próprio Rocha era assim. O Rocha não tinha coach. Não aceitava ninguém. Até porque conhece muito. Exatamente. Pôs na mão dele. Confio nele e deixou na mão dele. Olha que deu. Olha que deu. Puta que pariu, mano. Entendeu? Que absurdo. Quanto tempo demorou? O Rocha sempre teve esse potencial. Sim. Agora tem o cara que ele identifica e ele quer fazer o trampo. É outro cara. Tem que ser inteligente nisso. O crédito é de todos, mas principalmente é do atleta. Pode ter genética que quiser. Se não quer fazer, não faz. A gente estava falando do Rocha e acabou não falando. O que você achou do Rocha? Fantástico. A evolução fantástica. Em pouco tempo ele mostrou. Eu até falei com o Orson. Fui lá na Aqua. Fizemos um treino. E eu falei para o Orson. A melhor coisa que aconteceu foi aquela derrota para o Bruno Santos. Porque ele se tornou um atleta melhor. Com uma cabeça melhor. Com uma visão maior. E trouxe o físico dele muito melhorado. Há derrotas que sabe como uma vitória. Ele não entendeu naquele momento. Porque o Orson tem ganho tudo. Ele já bateu todos nessa categoria da Open. Então, o que acontece? Já passou uma temporada e ele se calhar pensou que todo mundo estava parado dormindo. Não, mano. Está todo mundo trabalhando. Todo mundo... O Orson inspirou. O Orson já vem lá de trás. Inspirou todos esses atletas Open. Eu venho da era com o Brandão. Com 16 anos. Entendeu? Então, o Orson não podia estar a pensar que todo mundo estava parado. Estava todo mundo trabalhando. Quando deu o clique da derrota. É outra cabeça. Outro Orson. Determinado. Trabalhar. Sofrer. Saber sofrer. Ah, quer uma boa condição. Tem que saber sofrer. Não há milagre. Não há pílula mágica. Quer vir na condição. Tem que saber sofrer. É isso que eu fiz. Chegou numa condição sinistra também. O quadríceps triado. O vácuo humano sinistro. Então, é isso aí. Ele merece os frutos que ele está a colher. Por ele ter entendido e ter essa humildade. De ouvir. Quem mandou assim. Não vai para a Romênia. O Robson. O Nando. O Teima. Ele falou assim. Você não vai ter tempo. Vai aparecer na mesma. Não vai ter tempo para evoluir. Mas já está numa condição relativamente boa. Boa. Aperta um pouco mais. Vai no Rio Super Show. Ele ouviu. Fez. Está aí a prova. Se ele não tivesse perdido para o Bruno Santos. Ele não apresentaria esse algo novo que ele apresentou. Exatamente. Ele não teria chegado no próximo nível. Porque ele teria ganho. Deu parada. Ganha, hein? Agora eu vou entrar no off e tal. Ele viu agora realmente o que ele é capaz. Exatamente. O Rody, não sei se você viu. Que aquele Nick Strength and Power lá. Aquele americano. Fez um vídeo chamando ele de The Most Static Body Builder. No mundo. Até no vídeo ele disse que surpreendeu quando descobriu que o Horst era open. Porque ele sempre achou que o Horst era um Classic. Um Classic. Por causa da linha. E dá pra comer pra Classic. E aí começou a se levantar. Isso é uma coisa que o Superman já tinha falado. Já até antes. Tomou hate. Nossa. Quando eu falei. Eu fui o cara que falou aqui no podcast. Quando o Horst veio. Falei, Horst. Pô, você encaixaria com uma luva na Classic. Meu irmão. Os cortes ali, meu. Eu fui ver Judas. Os caras querem me colocar na cruz, mano. Aí o gringo falou. Agora está todo mundo. Pô, será Horst na Classic? Na Classic, o Instagram dele está movimentando bastante esse tema também. O que você acha? Tem a questão do peso. É óbvio que o Horst é um cara grande pra caralho. Consegue bater o peso. Mas ele está o quê? 4, 5 quilos abaixo do peso ali? 3 quilos ou 4 quilos. Máximo. Consegue. Consegue bater o peso. O que você acha dele na Classic? Eu acho muito válido. Porque temos que pensar assim. Em termos de margem de progressão e tempo. O Horst vai na Open. Vai precisar ganhar maturidade em muitos fatores. Dorsal. Então eu falo assim. Tem que colocar mais volume no superior dele. A perna dele é fantástica. Mas vai demorar um tempão. Enquanto na categoria Classic, ele está pronto para ir. Então o que é mais válido? Ser um cara de ponta e de destaque agora? Ou ficar aí 3, 4, 5 anos martelando para estar na cabeça do Open? Porque eu falo assim. O que será daqui a 3, 4 anos? Que ele está com o filho. Com o negócio em cima do negócio. Sem tempo para ser bodybuilder. Mas vai viver o momento agora. Que ele está 100% no foco. E fazer a categoria Classic que está ali nas cabeças com todo mundo. Até compete com o irmãozão dele, o Ramon também. Nossa, isso é legal, hein? Entendeu? Do que ficar 2, 3 anos a bater na trave. Até ter um pouco de reconhecimento. Para depois ir para cima. Não quer dizer que ele não é capaz de ser um grande Open. Ele é capaz. Mas é algo que leva mais tempo. Em vez de ficar em algo que leva mais tempo. Faz algo que você já está pronto. Não há pressa de ser um atleta Open. Vai na Classic. Faz bonito. Se gostar, gostou. Se achar que tem que evoluir para a Open. Tem tempo para isso. Ele é novo. 27 anos também. 27, 28. Por aí. Está aí. Está aí a minha resposta. Na minha opinião. Não quero mudar a cabeça do orçamento. Ele já é um homem grande para decidir o que ele quer ou não quer. É bem grandinho já. Ele é impressionante. Colocou um físico. A gente gravou um vídeo, né, Braguinha? Antes dele subir no canal dele. Na hora que ele começou a pousar, eu fiquei sem reação. Eu buguei. Buguei de verdade, mano. Porque, assim, cara, eu estou vendo um top Classic com tamanho de Open na minha frente, mano. Assim, quando eu falo, eu sou puxa-saco. Porque agora eu estou na Darks, estou na Integral. Mas aí... Puxa-saco. Vem o pessoal de fora do... É obrigado a falar isso. A página do Kuwait, o Nick Strange. Ah, não. Aí é da hora. Agora sim, entendeu? Mas não, meu, só um cego que não vê essa porra, mano. O cara tem uma linha que é absurda. Fantástico, mano. Assim, mano, vai dar um trampo legal se ele for para a Classic. Eu torço. Eu torço para ele fazer isso. Vai para a Classic, vê qual que é. Evolui ali dentro. Pô, está de boa? Vai para a Open. Dá para fazer. Aí já parte dele decidir isso. Então, Orso, está nas suas mãos aí. Obrigado.